Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Pessoal, na aula de hoje, eu vou trazer pra vocês esse suplá. Eu quero trazer pra vocês este acabamento aqui. Já tem esse acabamento aqui no canal, já tem essa base que a gente ama confeccionar também. Essa base aqui, olha, eu já usei em várias peças, em vários suplá. Inclusive, nesse aqui, olha, que é o suplá castanha. Essa mesma base, super fácil. Você que é iniciante não vai ter dificuldade. A aula dessa peça aqui, que é o suplá castanha, está passando aqui, olha, no cantinho do seu vídeo, tá? É só você clicar e acompanhar toda a playlist, caso você chegou aqui agora. Na aula de hoje, então, será este suplá aqui. Este acabamento, como eu citei, já tem disponível no canal, que é do nosso tapete Elos. Olha que lindo, gente, que fica. Se você não conhece também o nosso tapete Elos, eu vou deixar passando aqui pra você o link. E tudo, gente, consta no final desse vídeo. E logo abaixo, na descrição do vídeo, também, você tem acesso a todos os links para acompanhar todas as aulas, tá bom? Caso você não seja inscrito no nosso canal ainda, eu quero convidar você a se inscrever aqui embaixo e ativar também o sininho de notificações, para não perder nenhum conteúdo que eu venho postando por aqui. Bom, nosso suplá, então, gente, ele ficou medindo aqui 33 centímetros de diâmetro no meu ponto. Sempre alerto vocês que essa medida pode ter alterações, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também, tá jóia? Segue com explicações detalhadas pra você fazer a sua peça maior ou menor, se você desejar. No final da aula, também tem um bônus, aonde eu explico com detalhes pra você fazer também, olha, esse lindo porta-copo e fazer aí uma belíssima composição de mesa posta. Bom, aqui na minha peça, eu usei barbante, tá? Eu usei o barbante Apolo, fio 6, e nós vamos precisar, gente, apenas de 110 gramas para confeccionar essa peça. Você pode usar o fio de sua preferência, como eu citei, usei o barbante Apolo, fio 6, e essa cor é o Pitaya. Vamos precisar também de uma agulha para crochê 3,5 milímetros e uma tesoura para os nossos arremates. Bom, pessoal, vou iniciar aqui minha peça com círculo mágico, tá? Mas sempre lembro vocês, se você tem dificuldade em iniciar com círculo mágico, gente, pode iniciar com seis correntinhas, fechar o círculo com ponto baixíssimo. Eu vou dar as duas opções aqui pra vocês. Primeiro, vou iniciar com seis correntes. Então, eu vou dar a minha laçada, esse nozinho a gente não conta, e a partir de agora eu vou tecer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Caso esteja iniciando na arte do crochê, tá? Volto lá, olha, na minha primeira correntinha trabalhada, das seis, vou pegar o meu fio que vem do novelo e passo por dentro das duas laçadinhas. Então, aqui eu já tenho o meu círculo de seis correntes. Feito isso, três correntes, altura do meu primeiro ponto alto, sempre voltando dentro do círculo. Agora, posso já ir arrematando essa sobrinha, olha, aqui no caso é o meu segundo ponto alto. E para essa peça, nós precisamos ter aqui dentro do nosso círculo um total de treze pontos altos. Ou seja, aqui no caso, olha, já é o meu quarto ponto, contando com as três correntes iniciais, tá? É só completar os treze, tudo dentro do círculo agora. Aqui no caso, já é meu décimo segundo ponto, e aqui o décimo terceiro. Eu vim trabalhando sobre aquela sobrinha, que vai ajudar a gente a deixar nosso círculo mais fechadinho. Treze pontos. Finalizei, venho aqui no pezinho da terceira correntinha, daquelas três iniciais, olha, um ponto baixíssimo. E aqui está pronto o nosso círculo. Aquela sobrinha que eu vim trabalhando sobre ela, você pode até dar aquela puxadinha nela também, olha, que deixa o seu círculo mais fechadinho ainda, tá? Assim você iniciou, então, com seis correntes, o seu círculo com treze pontos altos. Bom, e para iniciar com o círculo mágico, então, eu deixo também uma pequena sobrinha, vou envolver o fio em dois dedos, deixo ele aqui pra cima, olha, e travo com o dedo anelar. Busco o fio com agulha, vou girando pra criar essa laçadinha aqui, pego o fio e passo por dentro. Pronto, aqui eu já travei o círculo, já tenho uma correntinha trabalhada. Faço mais duas, completando três correntes iniciais, meu primeiro ponto. Laço, sempre voltando dentro do círculo também, olha, meu segundo ponto alto, o terceiro, e sigo assim até completar os treze pontos. Aqui já é o meu décimo segundo ponto alto, e aqui o décimo terceiro, contando com as três correntes iniciais sempre. Dou aquela alongada para não escapar aqui, e puxo a sobrinha que eu deixei, até deixar meu círculo assim, bem fechadinho. Retomo o trabalho, e também vamos finalizar com ponto baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha daquelas três iniciais. Entro, busco o fio e passo por dentro. Assim, também, temos o nosso círculo inicial com treze pontos. Bom, agora, a nossa próxima carreira, eu tenho uma dica pra você, pra deixar sua base perfeita, sem marcação, tá? De finalização, quando a gente vai iniciar a próxima carreira, vai sempre seguir naquela marcação no nosso trabalho. Para que isso não aconteça, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Alonga um pouquinho aqui, pra não escapar o fio, venho no segundo ponto, sempre esse procedimento ao iniciar, tá? Venho sempre no segundo ponto, nosso ponto sempre tem essas duas laçadinhas, olha, essas duas cordinhas, a da frente e a de trás, da frente e a de trás, todos eles têm. A gente sempre vai vir na de trás, no próximo ponto, aqui no segundo, no caso, e levar essa laçadinha. É um procedimento rápido, sempre eu faço bem devagar, pra que vocês pegam bem aí o procedimento. Estando lá atrás, gente, ó, no segundo ponto, agora sim, eu volto nesse mesmo ponto que eu levei a laçada, porém, eu pego nas duas cordinhas, na da frente e na de trás. Busco o fio, fiquei com duas laçadinhas, passo por dentro das duas e faço uma corrente. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto alto. E fazendo dessa forma, não vamos ter marcação de carreira. E nessa carreira, vamos trabalhar dois juntos em cada ponto de base. Então, eu volto nesse mesmo ponto ainda, e faço o meu segundo ponto. Venho no próximo, dois pontos altos sobre ele. E seguimos assim, por toda a volta. No próximo, dois pontos altos. Tínhamos 13 pontos iniciais na primeira carreira, então, nessa segunda carreira, teremos um total de 26 pontos altos, tá? Trabalhando dois pontos sobre cada ponto de base. Bom, aqui estou finalizando a minha carreira. O alerta que eu tenho pra vocês aqui, somente é, gente, que no último ponto, que vamos fazer dois pontos altos juntos, ele fica bem escondidinho aqui. Bem apertadinho. Então, você pode deixar passar batido e não bater os pontos, tá? Então, é só você contar todos os pontos. Tem que dar 26 nessa carreira. Ele fica bem escondidinho. Então, aí, já é uma dica bacana pra você não se perder, sempre ficar alerta aqui na finalização. Ele fica apertadinho, porque a gente faz aquele procedimento, tá joia? Então, aqui no último ponto, que fica bem escondidinho. Olha, o meu fica até difícil de colocar aqui, né? Introduzir a agulha, porque o meu ponto, ele é bem apertado. Ele já fica aqui apertadinho, então, dificulta um pouco. Meus dois últimos pontos, 26 pontos na segunda carreira. E vamos finalizar sempre no pezinho daquela uma correntinha, aquele procedimento que a gente faz. Então, sempre aqui no pezinho daquela uma corrente, olha, um ponto baixíssimo. Segunda carreira finalizada, vai ficando bem fechadinha a nossa base e sem marcação. Vai iniciar a próxima, sempre o mesmo procedimento. Dá uma alongada somente para não escapar o fio. Vem sempre sobre o segundo ponto de base, lá na alcinha de trás do ponto, busca a laçada e leva o fio lá pra trás. Estando lá atrás, agora sim, você volta com a agulha no mesmo ponto, porém, pegando as duas laçadinhas, a da frente e a de trás. Traz o fio, ficou com duas cordinhas, passa por dentro das duas e faz uma corrente. Já é seu primeiro ponto e é nessa correntinha que vamos finalizar a carreira quando der toda a volta. Outra dica, sempre que for iniciar a carreira, sempre teremos dois juntos. Então, eu volto no mesmo ponto e faço o segundo. E a regrinha dessa carreira carreira agora é dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Lembre-se sempre, sempre vamos iniciar com dois pontos juntos. No próximo aqui, então, um sozinho. Seguindo a repetição, no próximo, dois juntos. Um e dois no mesmo ponto. E no próximo, apenas um. Trabalhando essa sequência, dois juntos e um sozinho. Sempre nós vamos ter 13 pontos a mais na nossa carreira. Então, se na carreira anterior tínhamos um total de 26 pontos, nessa carreira teremos um total de 39 pontos. Sempre 13 a mais, tá? Então, eu vou seguir essa sequência, dois juntos e um sozinho por toda a volta e já volto finalizando mais essa carreira juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui, dois pontos altos juntos nesse ponto. E no último pontinho, que eu quero ressaltar mais uma vez, que ele fica bem apertadinho, tá? Não se esqueçam, apenas um ponto. Finalizando, então, aqui mais uma carreira e ficamos com 39 pontos na nossa terceira carreira. Ponto baixíssimo, gente, sempre no pezinho, olha, daquela uma correntinha que a gente faz lá no início. Mais uma carreira finalizada. Pra dar início à próxima carreira, agora é só repetição, tá? Lembre-se, sempre vamos ter 13 pontos a mais a cada carreira. Uma outra coisinha que eu quero ressaltar pra ajudar vocês na confecção é que os dois pontos altos juntos, o aumento que a gente faz, ele sempre vai ficando, olha, sobre o aumento da carreira anterior, tá? Dois juntos, eu tenho dois juntos aqui. Dois juntos, dois juntos. Sempre ele vai ficar rente ao aumento da carreira anterior, pra vocês memorizarem isso daí, também pra ajudar aí, auxiliar vocês na confecção. Próxima carreira, aquela alongada, pra não escapar, vem sempre sobre o segundo ponto, só na alcinha de trás, leva a laçada. Estando lá atrás, agora você volta no mesmo ponto, olha, porém pegando sempre nas duas alcinhas desse ponto. Ficou com duas laçadas, laça, passa por dentro das duas. E uma corrente, que é onde vamos finalizar. Já é nosso primeiro ponto, e sempre vamos iniciar com dois pontos, olha, sobre o mesmo ponto. Então, eu volto no mesmo e faço o segundo. E a regrinha agora, se na carreira anterior era dois juntos e um sozinho, agora serão dois juntos e dois sozinhos. Então, no próximo apenas um e no próximo apenas um. Já trabalhei dois juntos e dois sozinhos. Então, no próximo serão dois juntos. Um e dois. Mesmo ponto. Reparem, olha, que aqui onde eu fiz os dois juntos, eu tenho dois juntos na carreira anterior. Sempre eles vão seguir rente uns aos outros, tá? E agora é só essa repetição. Dois juntos e dois sozinhos. Então, agora no próximo, somente um. E no próximo, somente um. Vai finalizar essa carreira? Vai finalizar aqui no pezinho dessa uma correntinha que eu citei, seguindo essa regra. Dois juntos e dois sozinhos. Na próxima, você vai ter dois juntos e três sozinhos. Na próxima, dois juntos e quatro sozinhos. Só essa a repetição. Vai aumentando a cada carreira. E sempre você vai ter um acréscimo de treze pontos. Por exemplo, nessa quarta carreira, nós teremos um total de cinquenta e dois pontos altos, tá? Só que agora eu vou adiantar, vou adiantar as demais. E volto já com vocês, mostrando quantas carreiras eu trabalhei, tá? E com quantos pontos eu fiquei. Pra gente dar início ao acabamento da nossa peça. Bom, pessoal, já adiantei aqui, então, a minha peça. Conforme vocês estão vendo aqui, já vou passar a quantidade de carreiras que eu trabalhei. E quantos pontinhos nós ficamos aqui, tá? Vocês viram aí também que eu usei a mesma aula, porque essa base aqui é a mesma, que já tem aula gravada aqui no canal. Aquela base que a gente ama confeccionar, porque não dá dor de cabeça, não dá trabalho. Você que é iniciante aí, não vai ter dificuldade, tá? Essa peça aqui, olha, é a mesma base, conforme vocês viram. Já tem aula no canal, vou pedir pra vocês acompanhar a playlist. Que está passando aqui, olha, no cantinho do seu vídeo, e tem também logo abaixo na descrição do vídeo. Bom, aqui eu trabalhei um total de nove carreiras, então, a contar aqui do início, que eu fiz juntinho com vocês aí na aula, tá bom? Só mudou a cor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Seguindo a mesma repetição que eu passei pra vocês, tá? E aqui eu fiquei com a sequência de dois juntos, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sozinhos. Dois juntos, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sozinhos, tá? Sempre essa sequência aqui no final. E nessa nona carreira, eu tenho um total de 117 pontos altos. Ai, prof, eu quero o meu suplá maior, porque eu tenho aqui já um pronto, olha, para mostrar pra vocês, tá? Caso você queira maior que esse aqui meu, que eu já passei a medida no início do vídeo, é só você dar continuidade, gente, a mais carreiras, tá bom? Porque agora, olha, esse bico de acabamento é somente essas duas carreiras aqui, tá? Então, você pode dar continuidade agora, fazendo dois juntos e oito sozinhos. Dois juntos e oito sozinhos. E assim, sucessivamente, tá jóia? Assim, sua peça vai ficar maior, você pode fazer até um centro de mesa aí. Mas aqui, no caso, eu vou iniciar, então, o bico de acabamento. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes, uma, duas e três. Que faz a vez de um ponto alto. Vou fazer mais três correntes, então, uma, duas e três. Total de seis correntes aqui pra gente fazer aquele acabamento. Vou laçar o fio, vou pular três correntes e vou vir na quarta. Então, uma, duas, três. Eu venho aqui na quarta correntinha, pego só em uma alcinha, olha. E faço um ponto alto. Vem na próxima correntinha, ou seja, na quinta correntinha trabalhada, um ponto alto. E na próxima, ou seja, aqui na última, a sexta correntinha, então, um ponto alto. Então, nós trabalhamos aqui três pontos altos e deixamos essas três correntinhas pra trás, que já fez a vez de um pontinho. Quatro pontos no total. Laço o fio, vou pular dois pontos de base e no próximo, um ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, eu faço três correntes, que já equivale a um pontinho alto, então. Vou laçar o fio, vir por trás desse ponto alto e trabalhar três pontos altos, olha. Um, sempre por trás do ponto, olha. O segundo e o terceiro. Nós ficamos aqui, então, no total, olha, de quatro pontos, tá? As três correntes e mais três pontos. Será essa a nossa repetição? Somente isso. Laço, pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. Três correntes e sempre por trás deste ponto alto aqui, nós vamos trabalhar três pontos altos, olha. Um, dois e três. E novamente, seguir a mesma repetição, pulando sempre dois pontos de base, no próximo, um ponto alto e seguir repetindo o que fizemos anteriormente aqui, tá? Três correntes e por trás do ponto, três pontos altos. Um, dois e três. Vou adiantar, então, seguimos assim por toda a nossa carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, aqui eu já dei toda a volta na minha peça com a mesma repetição que eu passei pra vocês. Fiz aqui, olha, o meu último bloquinho, tá? De quatro pontos, sendo as três correntes e mais três pontos. Vou pular dois pontos que me restam e aqui eu deveria fazer outro bloquinho. Eu já tenho ele pronto. Então, eu venho, gente, olha, bem no pezinho dessa terceira correntinha. Lembra que a gente subiu seis correntes iniciais? Três fez essa vez de um ponto. E as outras três, olha, que a gente deixou ela pra trás, fazendo a vez de um pontinho alto aqui. Então, eu venho no pezinho dessa terceira correntinha, olha. Tá bom? E faço um ponto baixíssimo. Assim, olha, finalizamos tudo na mesma sequência, ok? Pra gente dar seguimento à próxima carreira, eu vou caminhar pela próxima correntinha e a próxima pra chegar aqui, olha, bem no topo dessas três correntinhas. Então, eu estou sobre a primeira correntinha, no caso, tá? A terceira aqui. Eu venho na próxima e faço um ponto baixíssimo também, caminhando, olha. E aqui na próxima, no caso, é bem no pezinho da terceira correntinha, um baixíssimo. Estando aqui no topo, eu vou iniciar novamente com seis correntes iniciais. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E o mesmo procedimento, laço, deixo as três aqui pra trás, tá? Não conta a laçada da agulha, somente as correntinhas que já foram trabalhadas. Uma, duas, três. Eu venho aqui na quarta correntinha, só em uma alcinha e faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer três pontos. Esse foi o primeiro. Na próxima correntinha, o segundo ponto alto. E na próxima, no caso, aqui na minha última correntinha, um ponto alto. Então, além de eu ter deixado as três correntinhas aqui pra trás, eu teci mais três pontos altos. E agora, eu dou sequência. Laço, venho sempre no pezinho da terceira correntinha aqui, olha, daquelas três que a gente faz. Antes de fazer os três pontos altos, bem no pezinho da terceira. Um ponto alto. Três correntes. E sempre por trás desse ponto alto aqui, três pontos altos. Um, dois, e três. E seguimos com a mesma repetição. Um ponto alto agora aqui no próximo, no pezinho da terceira correntinha. Deixei ele um pouco alongado pra ficar na mesma altura. Três correntes. E três pontos altos por trás desse ponto alto aqui. Um, dois, e três. Já vem no próximo, no pezinho da terceira correntinha, um ponto alto. E seguimos com a mesma repetição. Três correntes. E por trás do ponto alto, três pontos altos. No meu caso, conforme eu já mostrei ali pra vocês, eu fiz duas carreirinhas com essa mesma repetição. Por quê? O meu ponto, ele é bem justinho. Então, com duas carreiras, a minha peça já ficou aqui bem aplumadinha. Mas, se o seu ponto for mais soltinho, talvez você precise fazer até mais carreiras. Três ou quatro carreiras, tá? Isso vai depender aí muito da tensão do seu ponto. Caso você precisar fazer mais uma carreira, quando finalizar aqui, eu vou estar finalizando aqui juntinho com vocês. Eu já dou a explicação como que você vai iniciar a próxima, que é da mesma forma que iniciamos essa segunda aqui, tá? Então, eu vou adiantar a minha carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, olha, eu vou fazer meu último bloquinho, já fiz um ponto alto. Três correntes e mais três pontos altos por trás desse pontinho alto aqui. Um, dois e três. Esse aqui é meu último bloquinho, então, vou estar finalizando aqui juntinho com vocês. Sempre que finalizar, vai ser sempre aqui, gente, olha, no pezinho dessa terceira correntinha, tá? Aquelas três que a gente deixa aqui pra trás, olha. Bem no pezinho da terceira. Ponto baixíssimo. E assim, eu finalizei minha carreira, olha, fica tudo certinho. E eu não consigo mais fazer uma carreira, porque aí a minha peça, ela vai começar a criar um chapéuzinho, porque meu ponto, ele é muito justinho. Caso o seu seja mais soltinho, você pode fazer outra carreira. Pra você fazer isso, você vai caminhar por essas duas correntinhas que temos à frente, até chegar aqui no topo, olha. Um baixíssimo aqui no próximo, na próxima correntinha, e um baixíssimo na próxima. Estando aqui no topo, você vai subir as seis correntes. Duas, três, quatro, cinco e seis. Vai fazer um ponto alto já lá na quarta corrente. Uma, duas, três, quatro. Bem em cima, olha, da quarta correntinha. Um ponto alto. O segundo, na próxima correntinha. E o terceiro, aqui sobre a última correntinha. Então, aqui você já fez o seu primeiro bloco. Estamos na terceira carreira. Laça, vem aqui no pezinho da terceira correntinha, bem em cima do bloquinho, olha, da carreira anterior. Um ponto alto. Sobe três correntes. E mais três pontos altos aqui, por trás deste ponto alto. Um, dois e três. Assim, eu já estaria dando início a minha terceira carreira. Só que eu só fiz duas carreiras com esse acabamento na minha peça, tá? Caso você queira fazer mais, é esse procedimento aqui. Mas, como eu finalizei aqui, olha, com o baixíssimo, aqui, na primeira correntinha, eu já vou cortar o fio e fazer o meu arremate. Deixo sempre uma sobrinha. Ainda passo aqui por dentro, olha. Dessa laçadinha. O arremate, gente, aqui do lado avesso, olha, tem aqui o círculo mágico também, ou pra quem iniciou com seis correntes, tá? É sempre bom você fazer esse arremate certinho, pra não soltar quando for lavar. Aqui eu só puxo, passo por dentro dessa laçadinha aqui, olha, e dou um nozinho, tá? O excesso, eu escondo por todos esses fiozinhos aqui, por alguns, no caso, corto rente e dou um pinguinho de cola. Aqui também, mesmo procedimento. Estou do lado avesso da minha peça, sempre com o auxílio de uma agulha mais fininha, tá? Porque o meu ponto, ele é muito justo. Então, eu não consigo introduzir a agulha aqui pra trazer o fio, tá, gente? Então, por isso que eu uso uma agulha mais fininha. Vou torcer aqui o fio, dividir em duas partes, como eu estou usando o barbante fio seis, três cabinhos aqui, olha, pra cada lado. Dividi aqui, pego um fiozinho, lembrando que é tudo do lado avesso da peça. Passo, dou uns dois nozinhos, bem de leve, o primeiro, pra não repuxar o acabamento lá na frente. O segundo, eu já aperto um pouquinho mais e também escondo esse excesso pelos pontinhos aqui, corto rente e dou um pinguinho de cola. Cola pano, a cola que você tiver disponível aí, tá? Bom, pessoal, e deixa eu trazer aqui também, olha, a dica do porta-copo pra vocês, tá? O meu porta-copo, ele ficou medindo 13 centímetros de diâmetro. Coloquei aqui a taça, olha, o fundo da taça dá certinho aqui. Coloquei também um copo pra vocês visualizarem aqui, tá bom? Então, pra mim, essa medida tá ótima. Aqui, o acabamento, eu fiz apenas uma carreira. Essa base é a mesma base que vocês acompanharam desde o início aqui do nosso suplá. E eu trabalhei três carreiras. Eu fiquei aqui na minha última carreira com dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. E um total de 39 pontos altos nessa última carreira. E fiz o acabamento normal, como eu expliquei pra vocês. Pulando dois pontos, no próximo, um leque. Desse aqui, a gente tá me chamando de leque. Dois pontos, no próximo, um leque. Dá certinho. E o meu suplá ficou com 13 centímetros, como eu passei pra vocês. E nessa mesma videoaula, então, você consegue confeccionar tanto o suplá, como o porta-copo. Porque segue as mesmas explicações, tá joia? E se quiser fazer o porta-copo maior, é a mesma explicação também. É só dar continuidade a mais carreiras, seguindo aqui o padrão do aumento. Assim como eu expliquei no suplá. Tá joia? Bom, e assim, eu vou estar finalizando aqui mais uma aula juntinho com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar. Com essa dica bem simplesinha que eu trouxe aqui pra vocês. Se você gostou, vou pedir pra você deixar o seu like, que me ajuda muito aqui na divulgação do meu canal. Muito obrigada, gente, pela companhia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!